Cês já tão ligados que eu tenho alguns consoles portáteis, e esse, o Ayanel Air Plus 6800U, é o mais potente que eu já testei até agora. Há poucos meses ele era o mais potente do mundo, mas com a chegada do Asus ROG Li, o seu pódio de primeiro lugar foi tomado, e essa semana o novo Ayanel 2S, que usa uma AMD 7840U, ficou disponível no Indiegogo. Eu vou deixar o link na descrição, ele tem exatamente o mesmo design do Ayanel 2, com uma melhor performance, mas vale a pena mesmo a versão Ayanel Geek 1S, que tem a mesma performance do 2S. As primeiras 100 unidades saíram por 699 dólares com frete incluso, isso é um valor bem competitivo, mais barato que o Ayanel Geek, que era mais fraco, e é meio que o mesmo valor do Asus, mas a Ayanel não é uma corporação gigante, é uma empresa relativamente pequena, criando novos consoles portáteis a cada novo processador lançado da AMD. Uma galera da minha comunidade do Discord conseguiu reservar no preço mais baixo, de novo, tem link de tudo aqui embaixo. Ali você também encontra o projeto do Ayanel Plus, esse modelo que eu tenho em mãos. Ele usa uma AMD Ryzen 7 6800U, com 512GB de memória interna e 16GB de RAM. Tem uma tela de 6 polegadas, Full HD e uma parada que eles chamam de Master Controller. Os controles de fato tem uma qualidade premium, principalmente esses gatilhos magnéticos. São os melhores que eu já usei. Eu já falei sobre tudo isso no vídeo de análise desse console portátil que eu postei semana passada, deve aparecer agora aqui no cantinho da tela, e hoje eu tô aqui pra testar o maior número de plataformas com o menor TDP possível em cada uma. Pra quem não sabe, o TDP pode ser observado aqui no cantinho, ele deve variar entre 5 a 28 watts. Esse é o mínimo e o máximo que eu consigo aqui dentro do iSpace. Lá no 28 watts, a bateria deve durar ali 1 hora e olha lá, mas no 5 watts ela deve durar mais de 5 horas. Então, por exemplo, no 3DS, eu consegui rodar Zelda Ocarina of Time 3D com 10 watts de TDP e a resolução aumentada pra 1600p. Esse é um resultado muito, muito bom mesmo. No 3DS não é tão fácil assim de rodar, e é possível até adicionar texturas Full HD, como eu fiz aqui no Zelda Majora's Mask 3D. Só que, nesse caso, eu tive que aumentar o TDP pra 15 watts. Mesmo assim, super vale a pena, e as texturas podem ser ativadas e desativadas com facilidade caso você queira economizar bateria. Abaixo disso, galera, PSP, GameCube, Wii, Playstation 2, você nem precisa se preocupar com nada. Meio que tudo vai rodar aí a 10, 15 watts de TDP no máximo, mesmo você usando resolução aumentada em algumas vezes até chegar em Full HD, vai rodar de boas. E se quiser jogo velho mesmo, nossa, aí você pode tacar 5 watts, que ele vai rodar ali entre 4 e 5 watts. GBA tá rodando liso, fica lindo nessa tela, é uma opção também. Então, eu vou colocar algumas imagens de gameplay na tela, mas não vamos perder muito tempo com isso. Vamos focar nos extremos, nos limites desse PC portátil. PS Vita, por exemplo, tem muita coisa rodando perfeitamente, mas não é tudo. Eu não acho que seja culpa do processador e sim falta de otimização do Emu, que teve um grande avanço no último ano, mas ainda não tá perfeito. Dito isso, tem um bando de títulos jogáveis, afinal, PS Vita não é tão pesado quanto o Playstation 3. Esse sim é o verdadeiro limite, e também não precisa meter o TDP lá no máximo. Demon's Souls é um exclusivaço, que roda aqui sem problemas em 60 FPS. A imagem tá bem fluida, e pra ser sincero, eu nunca joguei muito. Eu gosto mesmo dos games de anime pra Playstation 3. Tem One Piece Pirate Warriors 1, que não tem pra PC. Além desse Cavaleiros do Zodíaco em português BR, que é muito nostálgico. Esses que eu mencionei, eles tão rodando sem nenhum problema, mas nem tudo é assim. Tem uma lista de compatibilidade no site do Emu, e lá diz que God of War Ascension nem é jogável. Eu tentei mesmo assim, ativei aqui algumas configs, hacks, e eu consegui rodar bem mais ou menos. Não recomendaria ainda. Ele tá quase lá, claramente não tá perfeito. Esse daqui é especialmente difícil, nem PCs potentes conseguem manter um FPS estável. Só que pra minha surpresa, Xbox 360 parece estar melhor. Ali eu tô rodando Red Dead Redemption 1 muito bem. Eu nem preciso colocar no TDP máximo, e isso é incrível. Talvez você tenha percebido que todos os testes que eu fiz hoje, eles são de games que nunca tiveram disponíveis no PC. E só graças aos emus, essas obras de arte não serão esquecidas dentro do console original com o tempo. Porque essas histórias, elas vão poder continuar a ser contada e passada por gerações, graças à preservação dos games. Que é o principal propósito dos emus. Quando adolescente eu joguei Fable 1, e eu amei. Ele tem no PC, o 3 também saiu pra PC, mas o 2 é exclusivasso do Xbox 360, e tá rodando muito bem aqui dentro. O Wii U, ele tira de letra a maioria dos jogos. Ambos o Zelda Wind Waker e o Twilight Princess rodam de boa com 15 watts de TDP, que é bem razoável, eles ficam muito bonitos aqui, preenchem a tela bonitinho. E esses Zelda são grandes clássicos do GameCube, mas eu sei que você tá afim de ver o Zelda bafo selvagem. O Breath of the Wild. Ele tá 100% jogável, tem uma quedinha aqui, outra ali, mas normalmente é quando tá gerando shaders. Aparece esse aviso no canto da tela sempre que uma textura aparece pela primeira vez. Gerar esse tal shader cache é uma das desvantagens do PC Gaming. Porque esses arquivos, eles são únicos pra cada tipo de processador. E tem muitos modelos de computador com diferentes processadores. Enquanto o Playstation 5 ou o Switch é sempre o mesmo processador. Por isso o shader cache, ele já vem incluso. Porque eles sabem que vai ser compatível com o hardware. Eu até queria criar um banco de dados com o shader cache gerado em 6800U, pra todo mundo que tem um PC portátil desses conseguir usar. Mas parece que não pode compartilhar, é protegido por direitos autorais. Então, melhor esquecer essa ideia. Por último, que tá todo mundo aqui pra ver, Switch. Eu espero que a grande N não esteja assistindo isso ainda. Tem títulos bem leves, que é possível rodar com 15 watts de TDP, feito o Zelda Link's Awakening. Esse jogo depende de alguns hacks e a versão certa pra rodar. No site do Yuzu tem uma página de mods com informações úteis. Mas a experiência é ótima. E aumentando aqui um pouco o TDP, ele roda perfeitamente Luigi's Mansion. Eu desbloqueei o FPS pra passar dos 30. E tá muito lindo esses jogos no modo dock mode nessa tela. Porque assim a gente tem a experiência Full HD na palma da mão. Eu acredito que o Switch Pro, ele será meio que assim. A experiência do Switch com dock na palma da mão. E no novo dock vai ser 4K, mesmo que seja com upscale da NVIDIA. 60 FPS, algo assim. Pelo menos, espero eu. Claro que eu não posso deixar de fora o Zeldinha Choro do Reino. Tears of the Kingdom. Esse eu tive que jogar o TDP lá no máximo. E mesmo assim, ele tá meio que jogável. Pra ser sincero, eu ainda prefiro no Switch original. Porque em áreas externas, ele tem ali umas quedas maiores. Mas em áreas internas, ele tá rodando absolutamente perfeito. É simplesmente mágico ver um console portátil capaz de rodar tudo isso. Não é perfeito, mas tá quase lá. Certamente tá no caminho certo. E o preço desses PCs portáteis tem despencado. Falando nisso, em breve eu devo até receber aqui em casa o Ionel Air Plus Intel i3. Ele já tá disponível, vou deixar o link dele na descrição. Pessoalmente eu recomendo mais o 6800U. Porque esse chipset i3, ele é mais fraco. Mas ele pode ser uma opção custo-benefício num futuro próximo. Então aproveita, se inscreve pra ficar por dentro das novidades. Se você curte o meu conteúdo, deixa o like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor e é mini. E como sempre, eu volto no instante. Transcrição e Legendas por Quintena Crespo Transcrição e Legendas por Quintena Crespo Obrigado.